Quero uma palavra para iluminar o meu caminho, a palavra-chave. Não importa as situações que você vai viver pelo caminho da tua vida. Você pode viver os maiores embates da vida. Não há nada que dure para sempre. Não há nenhum sofrimento, não há nenhuma dor, não há nenhum problema, não há nenhum desafio que dure para sempre. E se você é uma pessoa que sente que nasceu para uma atmosfera de vitórias, você sente que nasceu para uma atmosfera de conquistas, mas te estão a fechar as portas. Te estão a tirar do palco. Te estão a tirar do pódio. Não te preocupes. Continua firme. Quem nasceu para brilhar, podem tentar apagar a sua luz. Podem até conseguir por algum tempo. Mas é como você tentar afundar uma boia. Você pode lhe puxar para o fundo do mar. Mas se você largar a boia, o que ela vai fazer? Vai voltar. É como você tentar apagar uma luz. Você pode tapá-la. Mas no primeiro buraco que existir, ela vai refletir a sua luz através daquela brecha. Olha, se você sente que nasceu para vencer, mas você está a chorar, você está a passar por lutas, não olha para as lutas. Olha para o teu destino, para o teu sonho. Se você nasceu para vencer, nada vai te impedir de conquistar a sua vitória. Aguenta firme. Permaneça firme, porque a tua vitória está a voltar. Aquilo que você perdeu, será restaurado. Aquilo que você perdeu, será resgatado. Aqueles caminhos que se fecharam, eles voltarão a ser abertos. E você voltará a ser um vencedor novamente. Se você acredita, diga, eu acredito. Eu acredito. O meu caminho vai ser diferente. Vai ser um caminho de vitória, de felicidade, de prosperidade e de conquista. podem tentar apagar a minha luz, mas ela vai se acender de novo. E eu vou brilhar de novo. Porque eu mereço isso.